Música Olá, as notícias da UFSM, você acompanha agora no Redação TV Campos. Na semana passada, a editora e livraria da UFSM lançou suas obras na Feira do Livro de Porto Alegre. Eu estive pelo evento e conferi a repercussão do estande da instituição por lá. A 60ª edição da Feira do Livro de Porto Alegre, que encerrou no último final de semana, recebeu por mais um ano o estande da livraria e editora da UFSM. É o terceiro ano que eu estou aqui e o primeiro ano que eu vi, inclusive, a gente estava localizado aqui na frente de onde a gente está hoje. E assim, eu noto que tem um progresso toda feira, a gente vem demais. É aqui, na maior feira céu aberto da América Latina, que a livraria e editora da UFSM marca presença mais uma vez. Neste ano, além do lançamento de oito publicações, mais de 3 mil títulos são disponibilizados para o público da feira. Viagens ao sudoeste do Rio Grande do Sul, de Balduíno Rambo, foi o livro mais vendido na feira pela editora. Uma grande satisfação, sobretudo pela grande aceitação que essa obra teve. O que não me surpreende, tudo que é do Balduíno Rambo de primeira categoria, lástima é que pouco dos diários do Balduíno Rambo foram publicados até hoje. Entomologia Florestal Aplicada é uma obra que dá sequência a um livro já lançado pela editora. Dessa vez, o principal objetivo dos organizadores foi disponibilizar em um único lugar a experiência e os conhecimentos aprofundados nessa área. Para nós a satisfação, viu, é pegar uma editora como universidade que tem um nome, né, atrás, respaldado, né, e sabe disso que ela aprova o corpo editorial e livros bons, né. Para mim é uma honra talvez até merecida, né. Os livros mais procurados são os das ciências agrárias, por já ter uma tradição de publicações com qualidade no assunto. É uma satisfação para a editora, para a comunidade universitária, expor a rica produção cultural, científica, tecnológica dos docentes da UFSM e dos pesquisadores que têm interesse em publicar na editora da UFSM. Em 17 dias de evento, a livraria e editora UFSM vendeu 1.311 livros. O espaço também foi oportunidade para estabelecer parcerias com livrarias da capital gaúcha. Nos dias 6 e 7 de dezembro, a UFSM recebe a Virada Cultural 2014, com atividades de esporte, lazer, saúde, educação, além das mais variadas manifestações artísticas. Os interessados em desenvolver atividades artístico-culturais na Virada podem se inscrever até 24 de novembro. É só enviar um formulário para o e-mail que aparece na tela. O formulário está disponível no site da Pró-Reitoria de Extensão. Os recursos necessários para a apresentação devem ser informados no momento da inscrição. Começou ontem a quinta semana científica do Hospital Universitário, juntamente com a segunda jornada de pesquisa do USM. O objetivo é reunir os participantes acadêmicos, residentes, professores e profissionais da área da saúde em um momento de aprendizado, atualização, troca de experiência e discussões sobre temas. Dentre os assuntos estão segurança do paciente, linhas de cuidado, bioética e pesquisa e inovação. As palestras seguem até a próxima quinta-feira. Desde 2007, o CMI e D, Centro Marista de Inclusão Digital, oferecem aos jovens do bairro Nova Santa Marta cursos na área de tecnologia, incentivando o desenvolvimento cidadão. São seis oficinas que, além do viés tecnológico, tratam de sustentabilidade por reaproveitarem lixo eletrônico. Na última segunda-feira, o Centro de Tecnologia da UFSM promoveu um minicurso e uma visita guiada para os alunos do CMI e D. Vamos ver como foi? O contato com a universidade e os projetos do Centro de Tecnologia são um estímulo para que as crianças e adolescentes do CEMID desenvolvam ainda mais o interesse pelos estudos. Para nós é muito importante trazer os alunos para cá, para eles conhecerem que o mundo que eles vivem lá na Nova Santa Marta, lá no CEMID, não é só isso. Que o mundo da tecnologia é amplo, que eles possam conhecer outros projetos e que eles têm vários caminhos para percorrer até chegar na universidade. O grupo pôde conhecer um pouco mais sobre aviação e automobilismo com os projetos Carrancho e Fórmula. Eles também visitaram o laboratório ProMazê e conheceram o projeto Garra, que trabalha com robótica. A gente está informando eles sobre o que são os cursos de engenharia, para depois, como eles já mexem com a parte de robótica, e eles gostam, o projeto é para informar o que é, para eles não virem para cá com uma visão meio distorcida do que a engenharia e chegar aqui e acabarem se frustrando e largar o curso. É interessante, porque pode despertar um interesse pelo que a gente faz aqui, pode ajudar eles na escolha profissional, o que eles querem fazer. A gente já apresentou para outros colégios, outros projetos, e a gente vê retorno, vê que o pessoal acompanha a página, gosta, e, ah, eu quero cursar a engenharia, porque eu vi o pessoal do Fórmula, o que eles fazem, isso é legal. A iniciativa é um projeto dos alunos de relações públicas, resultado de um trabalho da disciplina de gestão de projetos sociais, em conjunto com o Centro de Tecnologia. A gente já tinha um conhecimento sobre esse trabalho do Centro Marista da Inclusão Digital, que atendia crianças carentes na periferia da cidade, então a gente procurou uma reunião com eles, e procurou saber como que eles trabalhavam, depois disso, que a gente soube da robótica, a gente procurou incluir o Grupo Garra, então, que é a robótica aqui do CT, para trabalhar junto, o que fosse algo de interesse deles, e também de interesse nosso. O retorno vem de diversas formas, seja na curiosidade e participação dos jovens visitantes, ou até em futuros alunos para o centro. Com isso a gente faz o quê? A gente consegue ajudar nesse papel social, deles conhecerem um pouco mais a universidade, isso melhora a cidadania deles também, e com certeza no futuro, na hora de escolher a profissão deles, eles vão ter a possibilidade de vir para a tecnologia, vir trabalhar com a gente aqui, o que a gente quer? Fazer a inclusão desse pessoal, que a gente sabe que é através da educação, que a gente vai conseguir transformar a sociedade. Então, um dos nossos papéis é esse, é conseguir levar nosso conhecimento lá para a comunidade mais carente, e transformar aquela realidade. Eu achei bem importante essa visita, para conhecer novos horizontes do mundo da tecnologia. Gostei bem de visitar aqui, foi uma oportunidade muito interessante. É uma visita interessante, a gente nunca tinha vindo aqui, né? Eu acho que poucos têm essa oportunidade, né? E nós estamos tendo essa oportunidade, e temos que trazer o conteúdo e saber usá-lo. Professores, alunos e técnicos administrativos da UFSM têm até o próximo domingo, para participar da pesquisa de autoavaliação institucional. O questionário online está disponível no site da UFSM. A autoavaliação serve para subsidiar a gestão universitária, inclusive para gerar projetos em várias áreas, que poderão fazer parte do plano de desenvolvimento institucional. O resultado da autoavaliação proporciona às unidades de ensino a possibilidade de realizar seu planejamento por meios dos planos de ação, contribuindo com a verificação das necessidades da instituição. E ocorreu hoje o Seminário dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio da Região Central. Os Objetivos do Milênio são oito metas estabelecidas pela ONU em 2000 para melhorar o mundo e que devem ser atingidas por todos os países até 2015. O seminário contou com a Associação de Municípios do Centro do Rio Grande do Sul, com o Núcleo de Objetivos do Milênio da Região Central e com o Programa de Municipalização dos Objetivos. Estiveram presentes no evento o representante da Secretaria-Geral da Presidência da República, Lourencio Kerbs, o representante da Superintendência da Caixa Econômica Federal, Giovanni Fantinel, e o diretor do Colégio Politécnico, Valmir Aita, e o reitor da UFSM, Paulo Burma. O seminário ainda foi oportunidade para a Mostra Artística de Crianças e Adolescentes que participam das atividades do Centro de Referência de Assistência Social de Santa Maria, o CRAS. Iniciou hoje a pesquisa Perfil Nacional dos Graduandos das Universidades Federais. O objetivo principal é contribuir para melhorar as políticas estudantis nas universidades. Os alunos podem responder o questionário até o dia 18 de dezembro, através do site perfil.ufu.br. Hoje é dia de Pelo Mundo na TV Campus. No programa de hoje, vamos viajar pela Austrália. Isso é na Universidade, na Universidade de Sydney. Também é um negócio bem contrastante, porque tem esses prédios históricos de muitos anos atrás e uma parte dela que tem muita tecnologia. Então... Muito bonitos os prédios aqui. É, pois é. A Palestia que era Harry Potter, quando eu cheguei, eu falei em Hogwarts. Mas é bem interessante. Você sentiu em Hogwarts. Mas é interessante isso. Eles mantêm essa parte mais cultural, então tem muita exposição lá, mostrando coisas mais antigas. E é concentrada num local só na Universidade. É bem no meio do centro da cidade. Eu até achava interessante, porque ela é bem grande a extensão e fica bem no centro. É fácil o acesso e tal. Estrutura, alimentação, biblioteca... É, tinha... Aí dentro tinha, assim, tudo, né? A questão de... Biblioteca é muito boa, laboratórios com computadores e tal. E alimentação também dava pra fazer aí, era bem tranquilo. O programa vai ao ar às nove e meia da noite, logo após o Redação. E hoje ficamos por aqui. Obrigada pela sua companhia. 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 Obrigada pela sua companhia.